Eu sei que não está sendo fácil, o vento está soprando o contrário, mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer assim, filha, eu estou contigo, você não está só neste barco, olha o que Deus manda te dizer, no livro de São Marcos capítulo 6, o versículo 51 diz assim, e subiu para o barco para estar com eles e o vento aquietou, a partir do momento que você coloca Jesus no seu barco, tudo muda, a rota do vento muda, as direções do vento mudam, ei, eu não sei exatamente quais são os seus medos, suas dúvidas, seus anseios, Deus, mas eu sei que você nunca esteve só, quando você achou que seu barquinho iria naufragar, o Senhor Jesus, ele deu ordem e acalmou as ondas e a tempestade que estavam ali tentando virar o seu barquinho, Deus está na situação dessa tempestade, aquieta teu coração, o Senhor te trouxe aqui para dizer, acalma teu coração, confia, estou eu trabalhando nessa situação, do jeito que está, não vai ficar, eu quero que você receba esta palavra de Deus para o teu coração nesse momento, em nome de Jesus, pai querido, pai de amor, vai colocando as tuas mãos sobre a vida desta pessoa, Senhor, que tem enfrentado esta luta, a qual o Senhor, ela tem dito, Deus eu não vou conseguir, Senhor eu não vou suportar, vai fortalecendo, vai levantando, vai transformando, Senhor, a situação desta pessoa, Deus vai repreendendo todo o medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem trazido terror na vida desta pessoa, Deus entra com a tua providência, vai abrindo porta onde não tem, para que ela possa entender, Deus está trabalhando por mim e quando Deus trabalha por nós, eita, Deus, não tem quem impeça o teu agir, descanse, confia, Deus já está no controle do teu barco, receba em nome de Jesus esta oração e sinta-se fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, vai nos comentários e diga, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé, todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus.